O Tribunal de Contas do Estado completa 75 anos no mês de julho, mas a programação especial já começou com um evento que teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Vamos ver? O Fórum de Inovação e Transformação para o Controle Atual e Futuro é um dos principais eventos da extensa programação dos 75 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que vai ser celebrado ao longo de 2022. O Tribunal de Contas do Pará completa 75 anos no mês de julho e uma das principais funções dessa instituição é a fiscalização do dinheiro público. É daqui que sai o controle das contas para que ocorra o pleno funcionamento do Estado. O Fórum reuniu importantes nomes do Judiciário e do controle externo para discutir os temas do evento, como a transformação e a inovação na fiscalização dos gastos públicos. Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, falou sobre o tema, os Tribunais de Contas e o STF. O Tribunal de Contas do Estado tem um papel decisivo para o aperfeiçoamento das contas públicas, a colaboração para que os recursos da sociedade paraense possam ser aplicados com transparência, com controle e cumprindo um papel não apenas corretivo, mas de orientação, para que os serviços públicos possam chegar com qualidade à sociedade paraense.